Prévia! Abre o bocão! O que eu acho que deu? Eu acho que grudou tudo, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos lá! Ó, ó! Eba! Precisamos dar um tempo. Seja em um relacionamento ou em uma situação que está nos desgastando. Né, Happy? Vídeo completo. Coando o cafezinho. Aí, eu bati esse ouvido aqui e vou colocá-lo na frigideira. Agora, teremos que ser rápidos. Passa de um lado, passa do outro. O outro bão. Passa de um lado, passa do outro. Bem besuntadinho, certo? É um vlupit aqui, hein? É um vlupit. Vamos ver se a gente consegue fazer. Porque eu acho que deu... Eu acho que grudou tudo, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos lá! Ó, ó! Vlupit! Eba! Aí, fazemos... Vlupit! Hum? Tostadinho! E... Vlupit! E é isso aí! E aqui temos o nosso pão com ovo diferente. E... Cafezito! E vamos experimentar. E vamos experimentar. Hum... Hum... Nham-nham! Hum... Mocinho! Bom! Hum... Cafezito! Em minha reflexão de hoje... O que foi? O que foi? Hum... Hoje, eu quero falar sobre pausas. Algumas vezes, precisamos dar pausas em nossa caminhada. É como se fosse uma vírgula na frase que é a nossa vida. É como se fosse uma caminhada, precisamos recuperar o fôlego para prosseguir a caminhada. Precisamos dar um tempo, seja em um relacionamento ou em uma situação que está nos desgastando. Né, Happy? Então... Essa pausa também é boa para reavaliarmos as nossas direções. E se realmente queremos prosseguir ou mudar o rumo? Sei que muitas vezes é difícil desligar o pensamento. Ainda mais se tivermos um problema muito grande. Hum? Que ficamos ruminando e ruminando sem encontrar uma solução. Tente se distrair com algum hobby. Hum? Algo que lhe dê prazer em fazer. Tente conviver com pessoas leves que consigam lhe fazer espairecer também. Hum? Apreciar paisagens agradáveis. Dar passeios. Enfim. Que estiver ao seu alcance. Ao meu alcance está fazer vídeos pra vocês. E conviva com os cachorinhos também. Hum? Você verá como a sua paz de espírito retornará. Né? 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 Faça o que estiver ao seu alcance para o bem do próximo. Você também se sentirá leve por poder ajudar. E acredite. Com a cabeça mais fresca conseguiremos pensar em soluções. Ao invés de só aumentar o problema. E depois retome a sua caminhada, o seu projeto, o seu relacionamento. Com os pensamentos mais lúcidos a respeito do que realmente quer fazer daqui por diante. Tamo junto. Não morde a minha mão, Britney. E essa é a minha sopita Masterchef. Temos aqui chuchicha. Hum? E polvito. Claro. Porque é o que temos na geladeira. Aí o caldito de feijão. E o macarãozito. Ah, detalhe. Coloquei oréganito também. Pra ter gosto de pizza. Sopa pizza. E vamos experimentar. Nham, nham. Hum. Interessante. Sabe por que eu disse interessante? Que eu fiz esse feijão anteontem. Precone de gás, né gente? Não sabe como é. E vi no Google como engrossar caldito de feijão. Que você coloca muita água para sobreviver. Aí coloquei armazena. Eu acho que ficou grossinho. Aí o chuchicha mergulhou de volta. Tudo simples. Na nossa cozinha de pobre. Abre o bocão. Abre o bocão.